Esse prato de inspiração grega tira o salmão do lugar comum e é rapidíssimo de preparar. Receita de hoje, salmão com crosta mediterrânea. Pra começar, tempere o filé de salmão com sal e pimenta do reino. Depois coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga. Reserve. Em um bowl, coloque queijo feta, orégano, tomilho, farinha panko, coco ralado, só coco, alho e azeite de oliva. Misture e acrescente três claras, mexendo mais um pouco em seguida. Pressione essa mistura sobre o filé de salmão. Colocando cebola roxa cortadinha por cima. Depois é só levar ao forno pré-aquecido por 20 minutos ou até o salmão se soltar facilmente. Aí é só retirar essa delícia do forno e servir. Sabe a dupla sabor e crocância? Esse prato tem de sobra. E aí E aí E aí Tchau, tchau.